Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Gramios E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Dragon Ball Xenoverse Você vai sair para PS4 Bom galera, no meio tempo entre esse vídeo anterior, na verdade eu acabei fazendo uma live stream, uma transmissão E acabei upando o meu personagem, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, da live pra vocês acompanharem Mas eu descobri que eu tava upando e eu não tava nem colocando os pontos, né? Seu menos pontos foi o personagem, ou seja, eu tava no personagem level 1 basicamente Por isso que tava tão difícil vencer o Nappa e o Vegeta Eu comprei mais alguns equipamentos E agora a gente vai pular direto lá pra batalha do Nappa onde a gente tava Voltamos pessoal, era daqui que eu tinha parado então, eu não tava conseguindo derrotar o Nappa Quando chega o Vegeta ele fica mais forte, né cara? E eu vou tentar eliminar o Nappa primeiro Já que ele tá com menos HP Ele vai usar o poder dele lá dos 100 Zobins malignos, né? Pra recuperar o HP E agora é porrada atrás de porrada Ele vai mandar muito ataque ferrado aqui No... na live stream eu conquistei alguns ataques novos Tipo esse Double Sunny, o Domingo Duplo que eles traduziram, né? Que na verdade já é um ataque do Radix Quem jogou aí o Dragon Ball Z Budokai 3 Sabe do que eu tô falando E mesmo o meu personagem upado não tá tão fácil assim inventar o mapa Nossa! Ele usou a bomba DX dele, né cara? Beleza Cadê? Cadê a próxima vítima? Vegeta tá lá no fundo, cara Vamos lá Toma, Vegeta Seja derrotado Destruiu o meu planeta Mas não verá o meu fim Para daqui Unidade Super Saiyajin Vegeta Você está vencido É, agora eu causo um dano nele Não é muito, mas eu causo Mas é complicado ainda, cara Mesmo bando personagem O joguinho não fica fácil, não Eu tenho que começar a comprar uns itens aí Tá, vamos lá Vem aqui, Vegeta Seba Beleza, já tá começando o teu HP Você já era, Vegeta Você já era Sem defender, mano Oh, 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 oh Para de fugir de defender Nossa, usou Galekgan ali Galekgan Não Ai, caramba Que apelação Caraca, não acredito Corta para mim ainda a batalha do Vegeta Cara, mesmo o panda não estou conseguindo, velho Vamos de novo Voltamos, galera Estamos na batalha aqui contra a Vegeta Agora ele está mirando em mim mesmo, né O negócio é não ser atingido pelo Galekgan dele, velho Senão já era Cara, se ele me atinge com aquilo O negócio quase me mata Mas acho que dessa vez eu vou conseguir vencer Mas o joguinho é difícil, cara Eu achei que o jogo ia ser bem tranquilo Como todo jogo de Dragon Ball que eu joguei Acho que venci Vamos ver Por favor, vença Vença, 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 vença Você vai pagar por isso Ah é, ele foge Pode crer Galekgan Isso, Kaioken Melhor cena, cara Essa Caiu 5x4, né, velho Chupa Derrotado Uh, fracassado Consegui pelo menos, cara Muito bem Ganhei pontos Vamos lá Próximo O que mais tem aí pra nós O que você tem pra nós de missão aí, cara Mas essa foi difícil, cara Pó Tive que usar todas as minhas habilidades Pra vencer essa missão aí Pode crer, ele faz uma lua artificial E vira um macaco gigante Mozaru Você é muito louco, cara Nem é, hein Poder é vezes 10 Vegeta se transforma Derrote Vegeta Zaru Vamos lá Contra o Imperador Eu tenho perseverança Vamos ver Diferente das matérias comuns Você deve colocar os Ozarus Em um estado de quebra de defesa Para causar danos a eles Ataque e use faça Segura dos Ozarus Chegar a zero Para colocá-los Em um estado de quebra de defesa Só assim você poderá causar danos E ainda Pegando o Ozaru com a guarda baixa E arremessar a cauda dele Faz com que o Vidor D Reduza bastante Executar o arremesso Enquanto o Ozaru está em um estado De quebra de defesa Causar danos imensos a ele Ok Vamos lá Vamos ver se eu consigo Causar um dano Decente aqui E quebrar essa defesa Maldita dele Pior que ele é muito grande Vamos lá Tem que dar a defesa Não vai Descer o HP nunca Ele falou Budokai Impressão minha Ah, arena É Budokai Pode crer É porque eu pensei Em Dragon Ball Z Budokai 3 Melhor jogo do Dragon Ball Cara Aê, agora está dando Para causar dano Haha Tiramos já metade da vida E aí Vai fazer o que Cara O Vegeta O Vegeta era tão forte Que foi todo mundo Né cara O Vegeta é insano Tem que cortar o rabo Cortar o rabo Cortar o rabo do macaco Maldade isso aí Cara Venha Que que é macaco Acha que rula Teu tempo já foi Macacão Seus dias de tirania Chegaram ao fim Nossa Isso Bicho Caiu todo Haha Trouxa Nossa Que exame muito forte Tchau Tchau Pra tua cauda Cara Muito bom Krillin Dançou Dançou Vacilou 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 Dançou Derrotado Uuuu É nóis Cara Funk B Tá ruim Mas tá bom Quer lutar mais um pouco Vegeta Ou já vai desistir Tá triste Isso aí Cara Aí forma 1 Forma 2 Even my final form Orgulho do Príncipe B Batalha limite Derrote Vegeta Batalha final contra o Vegeta Mas ele é mais fácil enfrentar no Azaru do que na modo normal aqui Ainda não acabou né Já acabou Vegeta Aceita a derrota Sim senhor Eu vou vencê-lo Eu vou o Sunday Sunday duplo Exatamente Tem ataques que eu não preciso ir muito atrozida né cara E é isso Domingo duplo é muito triste Ai Droga Droga Ai Eu tenho uma arma Galicohou na verdade né Em japonês O inglês é galicano Para Pari Pense Olha que esse dia já vem Tu é chato hein cara Tu dá uns combos ferrado também hein Mas tu já era véi Você já era Pra cima de mim tu não tem poder não véi Sangue de Jesus tem poder Qual é o poder do Vegeta Qual é o poder do Vegeta Não maior que o poder de Jesus Cristo Ô desgraçado Caraca véi Tá boladão hein Nuno na jungle com Yeti Boladão Flash smite consumir Sem rouber barão Muito bem Goku Estabiliza ele Nossa Goku Ajuda Toma Eu não posso perder Não desse jeito Queria me pegar É ele quer o meu corpo novo cara Mas não vai conseguir Ninguém toca nesse corpinho aqui De Cidadão Freeza Ai não Toma Nossa Agora a gente combou lindamente Preciso chegar até ele Boa Goku Bom Kamehameha cara Terminado É nóis Banque B Subi Já tripotus Yes Chupa se quiser Espera Kuririn Deixa ele fugir Não vale a pena E aí depois o Vegeta vira entre aspas um aliado né cara Isso é muito louco Eles poupam a vida dele E depois o Vegeta salva eles muitas vezes né cara Orgulho sardim Finalmente Voltou ao normal agora O pergaminho de eternidade foi corrigido Ok Mesmo assim Por que algo assim aconteceu? Devia ser impossível Você não pode mudar a história assim Alguém deve estar viajando no tempo E mudando a história com você Trunks Katsute kimi ga soo Koo Kiii 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 Ela é muito bonitinha Kiii 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 Voar rápido, na verdade, né? Ataques básicos, que é o meu ataque físico. Super golpe, que é o meu ataque de Ki, né? E super explosões de Ki é uma outra coisa, que são só aquelas bolinhas, que pra mim não interessa. Cara, eu vou colocar tudo em ataque, porque eu sou vida louca. Porque eu gosto de combo. Eu tô com 2.800 de dinheiro. Hum, vamos dar uma olhada lá numa lojinha, ver se eu tenho alguma coisa pra comprar, cara. Eu tava mexendo nos meus equipamentos aqui pra aumentar meu ataque. E a minha vida, que são os dois status mais importantes, é a minha opinião, né? Pelo menos pra mim eles são mais importantes. Tu não tava aqui antes. Oi. Quer falar comigo ou não? É, a gente não quer falar comigo. Eu clico pra falar com ele e ele vira, não, não quero falar com você. Tá bom. O pessoal mudou de lugar aqui. Deixa eu ver. Tem que ir até as lojas agora. Pequeno corte aí que ninguém percebeu, né? Caraca. Que perna, hein, minha filha? Que é isso? Parecia a Videl. Videl com o cabelo cortado. Gostava mais quando tava com o cabelo comprido, né? Mas enfim. Cada louco com as suas manias. Deixa eu ver. Onde é que tá a loja que eu preciso? Tem a loja de itens aqui também, que talvez é interessante depois eu olhar pra pegar talvez uns 100 zubinhos. Eu não sei se tem. Bom, tem que ter nesse jogo, né? Um jogo do Dragon Ball, pelo amor de Deus. Será que tem uma coisa nova na loja de técnicas? Eu não lembro de ter liberado muita coisa, não. Carga de energia, super pulo pra trás. Não, não. Isso aqui não é o que eu quero. Eu quero golpes. E aqui eles só vêm em as técnicas normais mesmo. Vamos ver as roupas aqui. O que eu posso comprar? Tá, isso aqui aumenta vigor. Não quero. Traje de batalha Reddits. Opa, esse aqui é bom. Eu vou comprar o traje de batalha do Reddits e gastar toda a minha grana, né? Tá. Agora pra mexer é só vir aqui em personalizar. Mudar o meu equipamento. Traje superior. Traje de batalha Reddits. Vou ficar parecido com o Sayajin, né? Na minha roupa. Mas é pros status, realmente. Aqui não é só cosmético, tá ligado? Realmente muda a minha força e tudo mais. Tipo RPG, né? Vamos, deixa eu ver aqui. Loja de itens. O que que tu tem aqui? Cápsula de energia. Efeito de cura. Ah, eu sabia, cara. Vamos com... Eu posso vender? Posso vender uma coisa que eu tenho? Posso. Eu não quero esse aqui do Piccolo, não. Fantasia da Titi, né? Não. Turbante do Piccolo. Óculos de sol. Alma Z do Curirim. Ah, é um itemzinho ali que eu tenho. Comprar. Vamos comprar essa cápsula de batalha M aqui. E agora me sobrou dinheiro. Eu vou dar um pulo de novo lá no negócio de roupas pra ver se eu compro alguma coisinha. Mas já vamos personalizar aqui os itens que eu uso, né? Não sei se é na bolsa. Não. É personalizar. Trocar itens de batalha. Aqui. Aqui se eu tiver com pouca. E aqui é antídoto. É muito importante eu levar isso, cara. Porque daí talvez se eu vou perder uma batalha, acaba não me ferrando, né, cara? Tá, vamos ver aqui. Eu preciso de um traje na parte de baixo. Que seria esse aqui. Não, mas isso aqui não me ajuda. Mas assim você não me ajuda. Ah, traje de batalha Reddits eu já tenho. Eu tô usando ele. Luvas. Eu tenho essas luvas também, né? E traje de batalha Reddits pras botas. Que eu já tenho também. Acho que eu tô com o traje completo, pra falar a verdade. Só falta a parte de baixo. Tá, então vamos voltar por onde a gente veio, né? Pra poder fazer mais missões no esquadrão. Nossa, mas tá ficando cheio isso aqui, hein? Vamos trabalhar o esquadrão do Tempo Vagabundo. Tem que vir um cara desejado por Sheilong pra ajudar e vocês não fazem nada. Não, o pessoal aqui é hipócrita, né? Faço o que diga, não faço o que eu faço. É bem nessas mesmo. Deixa eu ver pra que lado que eu posso ir. Tem uns nomes estranhos aqui, né? Mas o meu favorito é o Rezo. Charles, eu acho que ele é meio chegado no bambu, né? Tem até bambu ali pra vocês verem. Uns bambus com planta, inclusive. Nos encontraremos no vídeo que vem com mais missões do esquadrão do tempo. Tchau. Tchau. Tchau.